Fala galera, mais um vídeo do canal, então ó, como eu sempre digo, todos os convidados pra mim são especiais, mas esse aqui eu conheci em janeiro na Florida Cup, eu vi ele fazendo uma rima maluca pro Zico, falei pô, passei meio de longe, fiquei escutando, falei esse cara podia fazer uma rima pra mim. Uma semana depois o cara tava rimando pra mim, obrigado pela homenagem, meu irmão, Fábio Braza, fenômen, Flá, mais uma vez bem-vindo, homem é fera, hein? Esse é fera, eu vi, eu vi, gostei bastante. E só pra relembrar, cara, tava lá, pô, esse cara do Zico e não para, um minuto, dois minutos, três minutos, eu fui encostando aglomerado, falei pô, esse cara podia fazer uma minha, né? Dia seguinte, ô Falcão, pô, eu sou seu fã, quando você vai embora, vai embora tal dia, foi isso na Brasar? Foi. Então, eu tenho cinco dias pra criar a sua. E eu fiquei muito feliz, postei, todo mundo me manda às vezes no WhatsApp, falei já vi. Da hora. Não, até quando falaram que você ia estar na Florida Cup, eu falei, nossa, eu preciso fazer uma rima pro Falcão. Já era um sonho te conhecer, ainda tem a oportunidade de rimar. E hoje somos amigos, tem um maior respeito um pelo outro, aí Flá, tem alguma coisa pra perguntar pro homem ou não? Fabiano, como que você se inspirou no Crack? Você já conhecia a história dele? Porque eu vi que a rima sua você contou desde o início da carreira até o final. Desde a época do açougue, alguma coisa. Eu que conheço ele desde molequinho, desde antes mesmo de ele ser o Falcão, né? Era mais fácil você fazer do que ele. E aí eu acompanhando, eu falei, nossa, ele contou a carreira, a história da vida toda. Onde você se inspirou? Verdade, o Flámarion falou pra mim, que o Flámarion me conhece, a gente é amigo há 26, 27 anos. E quando você fez, que eu falei que você viu, eu falei, cara, ele contou toda a história que eu acompanhei. E são poucos como ele, que eu conheço há 27 anos, que meio que acompanharam a sua rima com a minha história verdadeira. Que da hora. Eu cresci vendo o Falcão jogar, né? Então, de certa maneira, quando eu escrevo algo, eu preciso de um sentimento. E assistir o Falcão jogar, aquele sentimento já tava em mim. A poesia que ele fazia com o pé já me inspirava de alguma maneira. Aí eu só precisava ir atrás desses detalhes da história. E aliás, é tanta história que ia ser um poema de 10 minutos se eu não cortasse um pouco, né? Até respondendo, parece que ele tá rimando, né? Você lembra um trechinho? Lembro, lembro. Eu começava. Falcão 12 é inigualável, é como o Pelé. Até quem não gosta de futebol sabe bem quem ele é. Falcão é uma fábrica infinita de dar olé. Falcão não jogava, inventava piada com o pé. Que isso, cara. É, por aí vai. Brasão, o que eu pensei aqui, cara? Trouxe você pro meu habitat. Algumas jogadinhas que são, até aproveitar os convidados que não são atletas ou youtubers de futebol, eu procuro fazer um ensina-rei, porém dando uns toquezinhos, uma coisa que não seja tão difícil. Mas que no dia a dia de um apelado, ou de um jogador profissional, ou de um moleque que tá começando, que sejam coisas que eles vão usar durante. Então hoje o que eu quero fazer contigo? Bola vem pra mim, dominar na coxa, já arrumando pra chutar. E aí você vai fazer também, qualquer dúvida você para, você falar comigo. Alguma coisa em relação a dominar meio de lado, a força pra ajeitar, girar e chutar. E você falou pra mim que deu alguma coisa de drible, né? E aí no final a gente pega o goleiro aqui, faz um short-out aqui com ele. Eu vou dando uns toquezinhos como é que é, se você tiver dúvida também me pergunta, embora eu sei que você sabe jogar bola também, né? Fica mais fácil. No final a gente faz tudo que a gente falou, a gente repassa num circuitinho. Faço tudo, sequencial, você também. E aí a gente faz uma disputinha de pontuação contra o meu goleiro. Da hora, fechou. Bom gente, lembrando que esse ensina-rei com o Fábio Braza, não é pra ensinar o Fábio Braza, que eu sei que ele joga bola e joga muita bola. É pra tirar dúvidas, como se ele fosse um aluno, que tenha alguma dúvida de uns movimentos específicos, e eu vou ajudá-lo a tirar pra que vocês aí entendam, aproveitem, tenham esse raciocínio pra executar nas peladas, num profissional. Oi, você que tem abaixo de 18 anos, que pensa em ser jogador profissional. São situações de jogo que você ganha um milésimo de segundo e faz muita diferença. Vai Braza! É o rebote! Vai! Gente, vocês viram aqui o seguinte, é uma situação que como se eu estivesse sozinho no contra-ataque, ou a marcação vindo, falando de futebol de campo, a marcação tá vindo daqui, eu já domino ajeitando pra minha perna boa. Pode ver que não durou segundos, dois, três segundos pra finalizar. Vou fazer mais uma vez pra vocês entenderem o quanto que é importante já dominar arrumando. Geralmente, o que os jogadores fazem? Domina, ajeita e vai pensar o que vai fazer, a marcação chega. Então qual que é o meu intuito nesse? Já domino ajeitando, na passada eu já chuto. Fala, Marinhão, pegou essa, mas agora não vai pegar. Então esse é o movimento, já dominar, na passada já chutar. Depois o Braza vai fazer, só que assim, eu não fiz nenhum gol, ele vai fazer um, ele vai tá melhor que eu. Mais um, mais um, mais um. Terceiro, Braza, depois você vai fazer três vezes. Você que viu o primeiro lance, primeiro, repara no primeiro movimento. Volta o lance, repara o segundo movimento. Volta o lance, repara o terceiro movimento e compara os três. O quanto que é sincronizado pra você que pensa em finalizar. Rebote! Você viu que é um movimento, Braza? Pra quem é peladeiro, geralmente, o que que eu falei no vídeo? O cara domina, pensa o que vai fazer, a marcação chega. Então o que que é interessante? Você já dominar, pra ela pingar e na passada você já chutar. Pra ganhar esse milésimo de segundos. Você me fala na hora, vê. Acho que assim é melhor, né? Boa, Braza. Boa, Braza. Você até diminuiu uma passada da minha. Quando você tem a intenção, só vou dominar a bola e depois eu faço. É o time que você perde. Você já dominou girando o corpo. Aí não tem como chegar. É que às vezes tem alguém atrás, né? Não, mas essa situação também. Quando você domina tirando, até o cara perceber que você já dominou arrumando, o cara não chega. E quando tem alguém chegando em você, você já dominou e bateu. Então sempre tem essas diferenças. Boa, Braza. Boa, esse é o movimento. Põe no chão, né, ou não? Tanto faz. Mas às vezes você domina ela pro chão, é a hora que você dá aquela passada pra você ajeitar o corpo. Mas também serve o que você fez. Vamos pra terceira? Vamos tentar pôr no chão essa. Outra coisa, o segredo é você bater, não quando a bola pingar e estiver subindo, quando a bola estiver descendo. Isso. Entendeu? Exatamente. Se você bater nela quando ela estiver subindo, a tendência dela é ir pra cima. É que você virou, Braza, e ficou na obrigação de chutar. Você já estava arrumado. Quando ela estiver descendo, você pega. Boa. Excelente, Braza. É difícil. Você tem que arrumar a coxa aqui como se fosse um pé, e não é tão fácil. Até que você já pegou a mãe e você já finalizou. Você achou que o toque ajudou? Que tipo assim, Falcão, eu vou fazer sem você falar nada. Seria mais difícil. Com certeza. Até no começo, a gente tem o costume de dominar na coxa jogando pra cima, né? Exatamente. E nessa, jogando pro lado. Essa já é aqui, ó. Mas depois nós vamos pôr em prática. É, mas... Certo? Agora vamos pra outro? Qual que você tem dúvida? Vamos fazer um aqui. Receber a bola já ajeitando pra finalizar? Boa. Que é o tapa certo de olhar pro goleiro e finalizar sem a bola fugir muito. Minha finalização, eu nunca fui muito bom na finalização. Você geralmente, você chuta ou você tira mais? Você simplesmente chuta no gol? É, ou eu tento tirar, só que ela não tem muita força, minha bola. Vai pra lá, Flamarião, que eu vou combinar aqui com ele na finalização. Você não pode saber. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tento tirar, mas ela vai fraquinha. Você vai rolar pra mim, eu vou dominar já ajeitando ela. E você vê a força que eu tiro e aonde a dificuldade do goleiro. Sempre rasteira no pé da trave, dificilmente o goleiro chega. Vou fazer duas e depois você faz duas. O que eu vou fazer agora? Eu fiz uma de campo, né? Como se fosse o campo com a sola do pé. E vou fazer uma agora como se fosse na quadra, que é pisando na bola. Agora é o seguinte, essa eu chutei no pé da trave, como eu falei. Agora eu vou pisar igual a futsal e vou virar o pé no outro ângulo. A finalização é o meu fraco. Então, você tem que pôr na cabeça assim, onde você vai chutar. Você não tem que chutar só no gol. Mesmo que você erra, o que eu vou te dar um toque? Você vai vir com a direita. Mira um metro da trave pra cá. Se você errar, você ainda tem um espaço de errar. Você vai pisar, vai olhar onde você vai chutar e você vai chapar no pé da trave. Certo? Brás, ah, temos um combinado, hein? Isso, garoto! Caraca, perfeito, cara. Fez diferença que eu te falei? Fez. De você ter a consciência de... Esse tapa, você tem que ter a força certa pra você não perder a passada e a marcação não chegar. E consciência onde vai bater. Com calma, né? Com calma. Você tem que pensar assim, qual que é a dificuldade do goleiro? É ali. Porque se você simplesmente chutar no gol, os goleiros, geralmente, nessa raiva de ação, eles vão pegar. Não vai adiantar. Se você colocar a bola num lugar que é dificuldade pro goleiro, você sempre tem que analisar o goleiro. Qualquer goleiro rasteira no pé com essa bola rápida não vai chegar. E agora eu quero que você me fale onde você vai chutar. Agora eu vou pular. Você vai subir, vai bater no mesmo lugar. Eu vou tentar virar naquele ângulo onde tá câmera, amigo. Mesmo esquema que a gente fez. É, mesmo esquema. Então vai. Salão, assim, penteando ela? Do jeito que você quiser. Tá dando ruim pro goleiro hoje, hein? Apesar que pegou minhas três, né? Pode ir, Brasa. Bora. Não. Aonde você errou? Eu não olhei pro gol. Foi o que eu te falei. Você dominou a bola rolando e você chutou. Quando você domina a bola rolando e você chuta, você perde noção de onde tá o gol. Você não sabe quanto a bola rolou. Quando você faz isso, você faz isso e volta pra bola, você ganha noção de novo. Eu não sei se ela rolou dois metros, três metros, não sei a velocidade, não sei se o gol ficou pra cá. Então você perde um pouco a noção. É que dessa vez, como eu fui dominar assim no futsal, eu fiquei, acho, preocupado com o domínio. Exatamente. Vamos mais uma? Vamos. Depois a gente põe em prova. Brasa, consciente, hein? Excelente bola. Gente, eu fico feliz porque eu tô usando Ensina Rei pra um cara que joga a bola, mas também tem dúvidas como vocês. Eu fui profissional, Brasa não. A diferença de um pro outro, Brasa, que nem um toquezinho. Não faz muita diferença. Toda a diferença. Mas na hora que você tá nervoso, você não fica nervoso. Não pode ficar. Tipo, na hora de jogo, não? Não, nunca, nunca. Porque você vê muito cara na frente do gol, acho que o nervosismo, ele isola. Não pode. Você tem que sempre analisar o goleiro e ver os pontos fracos. Tem pontos fracos que todos os goleiros têm. Você pega um gol desse tamanho, tá aqui o flaco e o goleiro. Se você puxar pra forte no chão, se você acertar ali, pro goleiro pegar é quase impossível. Então tem coisa que ele tem defeito, que o Rogério Senna tem defeito, que qualquer goleiro tem defeito. Mas tem situações, se o atacante for firme numa finalização, não pega. Nem ele, nem ninguém. Principalmente o Falcão. As bolas, geralmente bola cara a cara, assim. Nós, goleiros, precisamos sempre a porrada. O tempo de reação nosso é muito rápido. E pra nós, rapaz, a defesa é bem mais fácil. Então se você chega cara a cara e você só tira da gente colocando, até o tempo de reação de a gente posicionar pra fazer a defesa é mais difícil. Você vê que ele tá te falando a mesma coisa que eu te falei agora, pô, sem ele escutar. O goleiro quer esse raio de ação. Raio de ação. Quando você tira, igual ali, você olhou e tirou. Vamos pra mais uma? Vamos, bora. O que você quer, drible? Drible. Então vamos pro drible. Eu gosto de drible. Então vamos pro drible. Você segurou até o fim. E ele também te complicou porque ele segurou até o fim. E você tirou certo. Porque no começo você pensava em sair pra direita. Ou não? Sim. Eu percebi e o fato dele ter ficado, ele te atrapalhou. Atrapalhou. E no final você saiu pra esquerda e quebrou ele. Eu saí pra esquerda porque eu falei, ele acha que eu vou lá, né? Vai mais uma. Mas você tinha dado top também. Vai mais uma. Vai abrazar. Deita nele de novo. Nossa! Esse drible é difícil. Eu podia ter errado e ficado feio assim. Mas esse é o drible que eu falo igual quando você acerta na gaveta. Qualquer goleiro vai tomar. Quando você dá aqui, que você vira, quando sai perfeito, que você falou. A chance do goleiro é você errar. Se sair perfeito o movimento, não tem como. Agora é o seguinte. Eu também não fiz essa agora. Porque já é a minha característica. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pôr em prática agora no circuitinho? Vamos. Então vou fazer o seguinte. Eu vou jogar duas pra você da coxa. Já joguei uma, já joguei duas. Já corro pra lá. Vou rolar duas pra vocês. Você vai pisar e vai finalizar. Vai pisar e finalizar. E vem duas pra cá. E depois eu faço igual. Tá bom. Vambora? Vambora. Então vambora. Bom gente, agora o Braza não é jogador, mas ele joga a bola. Então tudo que a gente conversou, explicou, vamos ver o que ele guardou. E como é que ele vai pôr em prova agora. Que serve pra vocês que estão aí em casa assistindo também. Então na hora que ele tá prestando atenção, que para, que faz, beleza. Agora vai ser colocado em prova uma situação real. E aí ele tem que se virar. Muito bom. Vai mais uma. Muito bom o domínio. Muito bom o domínio. A bola, a bola, a bola. Precisa de pelo menos dois gols seu em tudo, hein? Certo. Boa, mais uma. Muito bom, Fla. Muito bom. Dois aqui. Dois no drible, que é que você deitou nele. Bola. Nossa senhora, que golaço. A última, a última, a última. Eu pedi dois gols, tá nos seus pés agora. Não! Quando faz correndo, fica muito mais difícil. Porque o que eu falei na câmera que você não ouviu ali? De você colocar em prática o que você ouviu. Ali, você errou na finalização. Normal. Acontece. Mas o que eu te ensinei, você executou perfeitamente. Aqui, a mesma coisa. Ele pegou uma, mérito dele. E a outra, se você acerta, ele não pegava. Perfeito. O fazer o gol ou não, é o detalhe final. Na coxa, você foi perfeito. Você arrumou perfeitamente, errou a finalização. Acontece. E ali, foi muito bem. Mais uma vez, deu um driblaço nele. Fez o gol e agora ele se recuperou. Você fez o gol. Eu quero fazer mais que você. Vamos na mesma dinâmica? Vamos lá, Marion. Pega a bola agora, hein? Agora, eu fiquei muito feliz como o Braz executou os movimentos. Vocês repararem lá no primeiro. Com agora, fazer o gol ou não, faz parte. Como eu falei pra ele. Agora, eu também quero brincar um pouquinho. Vou passar por todos os circuitos. Quero fazer mais gol que ele. E quero deitar no meu goleiro também. Então, ó. Vou me desafiar aqui. Eu tenho que fazer pelo menos três. Valendo? Valendo. Bora, Braz ar. Vai que dá. Eita. Agora, rola para o Jimmy para mim de lá. Ai, cacete. Filha da mãe, velho. Tá empatando. Tá empatando. Vai fora, Marion. Vai. Aê, garota. Entrou? Entrou ou não? Vai. É pra empatar. É pra empatar. Temos que tirar, né? Ei, vem cá. Empatou aqui, você foi bem. Mais mérito do goleiro do que o Ronaldo. Isso aqui não entrou não, tem VAR? Você tem certeza que não entrou? Cofinho, você? 2 metros longe. Pô, ia ser um golaço, você tirou, velho. É que aqui, eu já sei como é os drible. Não, você sabia, mas você tomou. Você alcançou. Coração foi boa. Cansa, né? Qual dos três que você quer fazer pra gente desempatar? Qual que você sentiu mais à vontade? Ah, o drible eu sinto mais à vontade, mas o que eu mais preciso aprender é o chute. Vamos fazer? 1 em 1? 1 em 1. Pelo menos pra ter um vencedor. 1 em 1. Então vambora. Vai ser duas bolas seguidas, tá? Boa, boa, boa. Mais uma. Tem mais uma chance. Bora. Boa, Brasar. De novo, foi o que eu falei. Ali você roubou. Aqui você acertou o gol, é muito difícil pro goleiro. Pode ir. Vai que dá. Uma. Ali não dava pra você. Ali não dava pra você. Brasar, o que eu preciso que você fale pra galera que tá assistindo? Qual foi a diferença? Foi rápido, curto. De quando você chegou... Ah, eu sei fazer. Ele ficou uma putz falcão. É difícil. O toquezinho faz a diferença. Prestar atenção faz a diferença. Faz muita diferença. Se eu soubesse isso antes, quando eu tava tentando virar jogador, quem sabe eu não estaria jogando. Isso vale muito. Vale muito. Não, mas é verdade. Porque meu treinador sempre me zoava que eu não sabia chutar. Treina? Que aprendeu a chutar. Mas ele nunca me deu toque. Então, em dois minutos aqui, três minutos você aprendeu. E eu percebi uma evolução muito grande da coxa quando você executou. Porque eu falei na câmera, uma coisa é para, faz, outra coisa é agora tá valendo. E você executou muito bem. Repetindo, fazer o gol ou não é um detalhe que é um outro trabalho. Mas você dominar ajeitando faz toda a diferença. Curtiu? Pra caramba. Quais são os recados que você tem? Uma, uma. Como é que vai ser seu ano que vem? Sua rede social, seu YouTube. Tá rimando, você viu? Arrimando. Quais são os recados que você tem e como vai ser ano que vem? É, viu? Caraca. Inspiração. Quem quiser seguir é Fábio Brasa com dois Es lá no YouTube. Peguei lá, gente. Instagram. Instagram também, Fábio Brasa, tudo lá. Tamo lá. Curtiu? Pra caramba. Eu adorei ter você aqui no meu canal. Obrigado. Quer que eu faça a rima de despedida? Eu quero que você faça a rima de despedida. O que não pode faltar? Agradece o cara, né, velho? Obrigado. O cara deitou em você, velho. Deitou, deitou. No Manamana, ele deitou em você. Você termina como você quiser, o canal é seu. Alguma palavra que não pode faltar, que a gente aprendeu hoje. Qualidade e amizade. Qualidade e amizade. Então vai. Aqui a gente tem qualidade, tem amizade, mas com o Falcão não dá que esse toma suco de habilidade. Eu até que tentei, muitas vezes errei, mas não dá pra ganhar desse cara que é rei. Mas sabe como é? E também o Flamarion. O cara pega mais bola do que o Buffon. É isso aí, rapaziada. Aqui foi muita satisfação. Mas no fim, você viu, eu derrubei ele no chão. Deixa eu falar mais nada, gente. Tchau. Obrigado.